A sinergia que a gente tem com a MDGP se traduz sobre esse posicionamento do morador de dentro para fora. E a gente tenta dar uma sinergia também de pensamento de fora para dentro. Trazer um pouco do quintal é muito simpático e muito importante nesse projeto. A gente quer brincar com a sensibilidade, mais do que tudo, fazer com que as pessoas desfrutem desse jardim. A própria materialidade do prédio, alguns revestimentos externos de alvenarias, o piso eleito para as praças e para os caminhos, tudo isso avança para as áreas internas, borrando o limite entre interior e exterior. Reconfiguramos um pouco esses espaços, que são todos baseados em linhas retas, com elementos curvos, que seriam réguas verticais, de piso ao teto e em madeira. O espaço vai ter sempre uma outra perspectiva, dependendo do ponto que você esteja observando. Temos produtos que são muito abertos, que consideram esse diálogo externo e interno, com grandes terraços, com jardineiras, que proporcionam a vegetação visível dentro do apartamento. A gente tem produtos bem diferentes uns dos outros e com esse olhar cuidadoso da insolação e das vistas e da privacidade. Esse projeto é muito interessante, porque ele permite uma identidade muito grande com o futuro morador. Ele cria essa relação e, ao mesmo tempo, ele faz com que o morador seja autor do próprio projeto. Esse casamento perfeito da grande volumetria e dos detalhes de um apartamento. E aí E aí